Então, gente, eu vou usar rolhas e essa cola instantânea aqui pra poder colar, tá? Vai ser colado todas com essa cola instantânea. E o acabamento vai do gosto de cada um. Aí eu vou mostrando pra vocês o que que eu vou usar pra poder fazer o acabamento. E como vocês estão vendo aqui, elas estão todas cortadas assim. Vocês podem ver o que que é melhor pra vocês pra usar como base pra cortar. Eu tô usando esse anel. Eu tentei com várias coisas. Eu usei tampinhas, várias coisas e não dava certo. Aí até quando eu encontrei esse anel, você pode ver o que que tem na sua casa que pode servir pra você fazer isso aqui. Aí eu coloco a rolha aqui, que é pra ficar todas na mesma medida. Eu vou colocar aqui dentro do anel assim. E com estilete, crianças, tomar muito cuidado. Se tiver criança que queira fazer, pede ajuda de um adulto, tá? Porque estilete é muito perigoso. Aí eu vou, eu coloco assim e corto aqui na beirada do anel todinho. Aí eu vou cortar todos assim. Aí eles vão ficar todos na mesma medida, tá vendo? Vai ficar tudo no tamanho padrão. Aí eu vou fazer isso aqui e vou cortar a quantidade que eu quero, tá? Aí aqui dá pra cortar de novo e de novo. E aqui eu recortei um coração de papelão. Eu não mostrei aqui pra vocês. Posso deixar esse molde aqui no meu blog. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E o papelão eu vou usar só como base, pra poder fazer o formato do coração. Não vou colar num papelão, tá? Vou colocar as rolhas aqui, beirando assim todo o coração. Coloquei aqui em volta de todo o papelão. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de dentro. Eu coloquei aqui só pra poder marcar o lugar, ver o lugar direitinho onde que vai ficar. E agora eu vou colando. Mas eu vou colar assim, ó. Vai ser um coladinho no outro. Não vai ser num papelão. Pronto, gente. Já colei aqui a parte de fora todinha. Não vou tirar agora, porque ainda tá colando. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de dentro. Só que aqui eu já vou colar assim, ó. E já vou colar junto assim. Aqui é pra colar esse aqui, junto com esses aqui de fora, tá? E aí E aí E aí Pronto, aí ficou assim Vou botar ele pendurado na parede Como eu vou colocar pendurado na parede Eu vou colocar esse ganchinho Que é um parafusinho Você pode colocar outra coisa, pode pegar uma fita Faz um lacinho assim e cola aqui Deixa só um cordãozinho pendurado pra você pendurar E eu vou fazer assim Se você quiser pendurar na parede Como ele é um parafusinho Assim, de ganchinho Aí eu vou só parafusar aqui E aqui eu vou finalizar com um lacinho de cinzal Eu peguei uma cordinha de cinzal E eu apenas fiz um laço assim Deixei ele bem rústico mesmo Gente, a segunda dica vocês podem usar de duas formas Pode usar como descanso de taça Ou um quadrinho também pendurado Vou fazer um formato de caixa de uva Bom gente, como vocês estão Estão vendo, eu tentei fazer um caixinho de uva Eu vou usar essa folhinha aqui De um arranjo artificial que eu tenho Não é uma folha de uva Mas vai ficar como se fosse E aqui eu vou colar em algum lugar aqui Assim, ó Depois que estiver pronto Vou colocar aqui Aqui dá até para eu colocar outra Coisinha aqui E aqui eu vou usar outro ganchinho desse aqui também Pode ir, vou colocar assim Agora eu vou só colar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, a última dica é um descanso de panela Vou colar vários assim Vou ver aqui um formato E vou ir colando até ver Que tá do tamanho que eu quero Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu terminei de colar, eu fui colando assim mesmo, bem aleatório, não marquei nada E aqui agora eu vou pegar a fita de cinzal, que era aquela cortinha São três partes, eu tirei e separei assim, em partes E agora eu vou fazer o acabamento aqui por fora Vou colar o cinzal assim, contornando aqui por fora todinho E agora eu vou pegar a fita de cinza E agora eu vou pegar a fita de cinza E agora eu vou pegar a fita de cinza